O Estreito de Magalhães foi atravessado entre grandes dificuldades de 21 de outubro a 27 ou 28 de novembro de 1520. Foi nesse ponto de viragem que o conhecimento do tamanho do mundo estava quase a aumentar em mais de 50%. Magalhães, sempre muito determinado e implacável, seguia a rota para um fim trágico, meses depois, na ilha de Mactã. Mas até lá ainda havia muita aventura para contar e descobrir. Novos pinguins, habitantes gigantes, de pés grandes, daí-se ter dado o nome de Patagónia a esse território desconhecido. Mas da viagem já havia muita coisa para contar. Revoltas, traições, deslumbramento por terras a desbravar, temores pelo desconhecido. Tudo enfrentado com determinação pelo decidido Fernando Magalhães. Enquanto cruzaram o Atlântico pelas rotas já conhecidas, Pigafetta foi dando conta nos seus registros Um verdadeiro repórter de viagem, de todas as etapas, anotou uns dias de calmaria e feição para seguir viagem. Outras vezes, reportou pausas prolongadas por falta de vento que empurrasse a missão. Chegaram a estar parados 15 dias, porque não corria brisa que lhes desse para andar. Outras vezes, a borrasca era tão grande que mesmo aos mais experientes homens do mar, assustava e fazia temer para as vidas. Mas tinham também outros perigos. Por exemplo, quando passaram pelas Canárias, foram avisados por mensagem do sogro de Magalhães que chegaram do ponto de partida que era preciso ter cuidado com as conspirações dos capitães espanhóis. Aviso fundamentado, como se viria a perceber depois. Pigafetta escreveu também, com muito pormenor, que os marinheiros cruzaram zonas de tubarões. Até tentaram pescar para comer, mas não lhes pareceu grande repasto. O Atlântico era imenso e conhecido. Apesar dos perigos e correntes, Magalhães, sempre confiante, era minucioso na leitura das cartas. Se calhar também na sua intuição. Para todos os fins de tarde, ele tinha imposto uma regra. As naus, antes do sol se pôr, deveriam aproximar-se do seu navio num sinal de reconhecimento, autoridade e veneração. Atitude que azedou as relações com alguns dos capitães espanhais. Toda a viagem de cruzar o Atlântico, apesar de ser mar conhecido e já muito batido por outros pilotos destemidos, teve também episódios onde Magalhães teve que impor o seu poder pela força. É que, entre os comandantes das naus que compunham a frota, nem todos lhe eram fiéis. Nunca tinham visto com bons olhos um português a liderar a missão da coroa espanhola. Até suspeitavam que ele pudesse ser um agente de D. Manuel. Temporado, de gênio indomável, determinado no seu poder, aliás, atitude que lhe iria custar a vida mais tarde, não esteve com meias medidas. Castigou sem contemplações, condenou alguns ao abandono em terras inóspitas e até deu ordem a execuções sumárias para dar sinal da sua força, determinação e poder. A desconfiança dos que o seguiam era cada vez maior na viagem. Fazia-se por etapas e, chegados às Américas, ao Rio de Janeiro, voltámos a ter nas inscrições de Pigafetta um encantamento pelo que vivenciaram naquelas terras de Veracruz. Foi lá que passaram o Natal, encantados até pela hospitalidade dos nativos. Estava por chegar, no contorno para sul do território americano, o maior dos desafios. Os segredos do planeta Magalhães, com muitas outras histórias e curiosidades, deixo-me contar de novo. Nesta viagem que lançou um novo mundo, já lá vão. Cinco séculos. Tchau. 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 Tchau.